Cerca de 15 bois morreram atropelados por uma carreta na Geo 050 entre Palmeiras e Campestre de Goiás, próximo ao Rio dos Bois. Essas imagens foram feitas por um motorista que passava pelo local. O gado ficou espalhado na pista. É possível ver que a maioria não resistiu. Segundo informações de quem passava na rodovia, a carreta que se envolveu no acidente transportava uma carga de produtos utilizados na produção de concreto. Ainda não se sabe qual foi a causa. Ainda não se sabe qual foi a causa.